Doceço? Quase de uma vez? Doceço? Não, eu olhei no retrovisor ainda. Não, mas isso acontece. Você deixa duzentos reais, aí que eu levo lá no chão, isso é coisa tua. Vou pegar pra você ali. É, falou. Então, nós vamos dar setenta e ter uma volta. Ô, João, queria ver com você se tem como diminuir um pouquinho essas voltas e isso, porque gasolina sete real, tem quem aguenta ficar dando setenta e uma volta não aí. Talvez umas trinta voltas. Umas vinte. É, João, uai. Eu mesmo botei trinta real no carro, rodei seis voltas, já tava na reserva. E tem outra coisa também, né, João? Desce pro terceiro, nossa, cai sábado, não caiu ainda. Aí, vê se diminui pra umas vinte, vinte e cinco voltas, fica bom. O que que é isso aí? Ô, Ren. Não, de vez em quando, põe ele no ponto morto, ele apaga, só. Aí, pra pegar essa novela, ele. Ó, pegou. Não, apagou de novo. Pega, que eu vou fazer um negócio aqui. Isso não é falta de gasolina não, senhor? Não é não, uai. Eu pus vinte real nele. O que que você tá arrumando aí, meu filho? Não, soltei o frente de mão aqui, eu vou dar nele um tranco aqui, senhor. Eu empurro ele aqui, vai pegar aqui. Peraí. Ó, cuidado na rua aí, ó. Ó, adiós. Fala. Aqui. Eu não tô conseguindo ligar pro Rogério. Perguntei pra mim se ele não vem cá com pusca. Traz uma corda. Você precisa atolar eu aqui, senhor. Ó, adiós. Tá, vou falar com ele aqui. Beleza. Eu espero ele aqui. Tô esperando ele aqui, então. Ó, estranho aqui que eu colei, soltou de novo. E você tem seguro desse carro aí ou não? Ah, tem um doa cooperativa lá, né? Tem que ligar lá e ver se cove. Sacanagem, senhor. Levei esse carro num martelinho de ouro semana passada pra... Rumar o negócio do capô aqui, ó. Ai. Dois anos sem rumar. Antes de ter deixado do jeito que tava. Central de atendimento com quem eu falo, bom dia. Oi, é Walter. Que eu posso te ajudar, seu Walter? É, eu tô precisando de um reboque aqui, ó. Uns oito quilômetros depois do grau de ímola. Certo, vou mandar pro senhor. Esse reboque é incluso na mensalidade, Javi. É sim, senhor. Ah não, beleza. Ô Paulinho, você não tem uns quatro pneus remote aí, não? Deu dar ao menos mais umas vinte voltas aqui, senhor? Tem sim, hein? Pode trazer aqui que os meninos montam pra você aqui rapidinho. Ô Paulinho, Deus te abençoe, viu, filho? Semana que vem um acerto acontecer aí. E aí Obrigado.